Foi fácil, ela é a menina, sente-se e fale Você mentiu pra mim Não menti Eu tenho três filhos, quando as crianças mentem Mentindo pra mim E se não, seu corpinho, até me dizer tudo Me dê os números De outra forma, deve ser 360 E não quero ser desrespeitosa O cálculo do senhor está completamente Nós vamos ter que transferir você pra outra gente Você é um gênio Não fique triste, May Legais em Pequim Mas, digo, eu nem gosto de matemática Toda semana Prometo E ser legal, May Ah, May Engraçado Mãe, que você se atreve aqui Você devia estar na cadeia Eu vou te matar Um dia pra aquele cara plantar comigo Vai, você tá louco Caras que enfrenta Mas você sempre acaba a ser todos Mas na noite passada, na noite Acertei o cara uma vez Onde achou Ação da internet até colocá-lo em co Um milhão de pratos E não é nada Conheceu o nome? Ele apostou Porque ele sabe que eu sou o responsável por montar Sua cabeça como forma de pagamento Dois mil, vinte Oh, May Ah, ah, você a conhece? O ambiente é como um computador Ele confirmou Ah, menina Convenientes Que as pessoas podem ver Que se você aprende Se organize E muito bom O professor Morreu quando era pequena Mãe também Para o outro lado do oceano Onde nós Quando você estiver lá Vai calcular Tudo certo Para deixar a mensagem certa Embora não vá pra casa Se eu te deixei com medo Eni Isso Vai lutar? Desculpas por essa confusão Eu não sou médico Mas acredito que ela estava com medo Porque é outra pessoa Mas Sabe quando mata alguém Que pode se defender Ou Por quê? Você não Então tenta Você fez meu pai perder dinheiro Enferno dos outros Então Revisamos Empresa pública Com os benefícios Mas sim Seguimos O meu pai Também Então Nós estaríamos lá Com você mesmo De tal Quente Vai Claro que você Então conseguiria direto Para o inferno Se você estiver aqui amanhã Nós iria Senhora Topolosa É Muito bem Pois 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 Não é Não é Da minha Cota Tem Muito Trabalho Não sai De 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 Foi ótimo, cara. E o cassino? As paixões eu quero precisar. Música Chega! As de infraso. Esse aqui está com o Tache vier de hoje. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Ok. E bora! 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 Se a gente continuar com isso... Tá. Bônus. Você é a força. Os russos. Foi o que você escreve. Quero falar com o senhor. Câmara Municipal. O mais rápido possível. Sr. Evanoval, décimo andar. Obrigado. Nunca fiquei num hotel de luxo. Estou na área, mas tem muita interferência. Espere. Bem que você precisa de um. Eu podia... Eu não te salvei. Estamos falando do mesmo cara? Eu tenho, no máximo, três anos. A gang não é do tipo paternal. Tá. Então te trouxeram por causa do velho chefe. Ele não usa computadores pra não deixar rastro. Já ouvi falar dele. Um outro lugar e me disseram um outro número. Depois vi a polícia e escapei. Dou muito trabalho. Mal negócio. E o que é que tem esse número? Isso não quer dizer nada pra mim. Isso. Estúpido. Deve ter. Por quê? Porque aleatórios mais. Cinco deles é aleatório. Nada. Aleatórios. O que é essa? Antigo. Onde? Onde eu pude? Um homem. Ele supostamente está com a garota. Tem um metro e oitenta. Cabelo. Senhor, nós não podemos dar informações de clientes. A liberdade. Ele está com uma chinesinha de... Eu sinto muito, mas... Posso... Agora me diga. Ele está. Eu coloquei no décimo andar. O quarto. O quarto. Eu... Mãos ao alto. Mãos ao alto, para que eu possa abrir. Anda! Você tivesse dito que não nos encontraria. Tá ligado. Escreve os números. Sou os que tem... Você vem aqui! Levanta! Vou tentar colocar você num lugar seguro. Se a gente... Tentar, eu já estou favorada. É eu. Tente não matar a menina. Cerque o perímetro! Vai! Entra! Eu estou tudo no chão! Vão, vão! 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 Vamos deixar o hotel! Andem! Não se mexam! Gente! Não atirem! Não podemos identificá-lo! Não podemos identificá-lo! Fora! 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 É isso que você está fazendo? Meu carro! Olha lá o... Pego, eu te dou endereço já já. Que droga! Só um minuto, peraí. Você acha que é? Aqui é Piotor. O repórter da polícia diz que você vai encontrar... Os outros foram... Ruim. Eu já tenho... Menina, nós pegamos o número com ela. Igor, eu quero que... Você ficou louco! Está num pedaço de... Ele pode trazer a polícia junto. Estarmos com uma multidão. E se isso acontecer... Muito bem, Piotor. Essa é a sua... Esteja lá em breve. Eu estou... Cidade. A minha cidade. Lá dentro. Liga essa droga agora. Tudo nisso. Eu queria lhe perguntar a mesma coisa. Foi um peão. Em um tabuleiro de... Sobre o Lucky Wright. E era mais do que você... O Wright é menos que um parágrafo. Tivemos nossos homens dispersos... Procurando preencher os espaços vazios. E nunca esqueça de você, prefeito. O seu trabalho. Quando eu montei a sua equipe... Eu sabia que precisava de uma... Eu entrei em contato com amigos em... Uma semana depois... Me envia... Jassa que foram mortos em batalhas. Provitch, no Brooklyn. Tommy Lau. Um fantasma mortal. Mas você e os seus caras... Se fizeram honestos. Quando ele... Algumas pessoas na cola dele... Para... O que o Wright é tão conectado? Como acabou no... E teatro? A vida é atoa. Existe apenas um homem na cidade... Que pode patel no centro. A imprensa está indo à loucura. Han Zhao está na cidade também. Por que o Lucky a encontrou primeiro? O quê? Garota devem sair da cidade. E isso é com vocês. Própria sepultura. Cara que matou os russos. Ele te perguntou sobre o número? Eles. Não ouvi? Ligue para... O seu som. Ela é... Uma mentirosa. Gritaram comigo. Mas eu não disse na mãe. Devemos alterar o tempo. O que acontecerá hoje à noite? E o ponto de encontro? Aqui. Bem aqui. Vai devagar. O Costitutas no meu táxi. Um drink. Hã? O senhor tem reserva? Não, não tenho reserva. Encontrarei uma mesa. Pode. Eu tenho uma... O senhor tem alguma preferência? Eu pensei que... Haja como se tivesse acontecido... Eu não sei chorar. Vovor. E... Um garfo. Sabe que... Em que momento? O carro dele. E onde tá parado? Pega o do lado. O seu filho amarrado num lugar bem escuro. Acha que pode me chantejar por causa... Mas eu não vou matar seu filho. Mal cuidado. Eu vou fazer. Vacile vai me... Se quer. Vai à polícia? Eu vou dar informações para o seu... Se eu vou tirar. A primeira coisa... Lembrança. Mas sabia o que tem no cofre. Mais que cofre. 30 mil de pegar um segundo número. O que que tem no segundo dólares? Pra quem? Mille. Primeiro cofre. Eu pego o dinheiro e deixo seu filho. Eu sei quando alguém trabalha. Cisa de um pequeno exército para chegar perto. Eu já quero o telefone começar com seu filho. Você vai me matar, lixeiro? É, né? Mas você só ficou... Talvez a descoberta do cofre tenha tido... Perderia meu tempo tagarelando. Em uma hora. Adorno. Quando os russos... É, que bom que você entende. Comigo e com o tio Han. E a sua mãe. Mais com você do que eu. Quer dizer, quase toda. Salto. Quebrou a traqueia dele. A você. Ei, 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 ei. E não senti sua falta. Trouxe o que eu te pedi? Tivemos. Onde mais seria? Essa noite toda. Bip. Quer saber? Dane-se isso. O que eu vim desse cara falar? Carabou. Ei. Mas o que é isso de lixo? Agora os números estão aqui no gatilho. Por que Han Zhao escudem você que coletam taxas de ciais armados sem chamar atenção? Conseguiu a informação? Triad está localizada num cofre num cacete. Trinta milhões dividido por seis dão... Muito arriscado, capitão. Espera. Prometido por quem? Você acha que ele vai poupar você com... Sua influência vai com ele. Vai novamente se tornar do dia. O que ele vai dar para os chineses? Futuro brilhante. Nova York desmantela uma rede de jogos disso só para dar um gostinho especial. Atenção. Busqueçam que eu só sei a convidação. Atenção. O que é isso? 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 Graças a Deus. Se você estiver aqui amanhã na gerenciária, senhora Tobolowsky. É uma... Essa lixeira. Muito bem. Ela é só com ela. Não é da minha conta. E muito trabalho não sai de graça. A delegacia do Brooklyn 10% todo mês. Está difícil pra ver. E o fato de que não vamos começar a diversão. O que é isso, cara? Te vi em Nova Jersey. Foi ótimo, cara. Loja do Weylook está fixa em 15 mil por semana. Wolverine lucrou em maio. É só 42,5% nessa semana. Na Rua Mote, o lucro total aumentou. Pazes aumentaram em 5%. E o cassino? Aproximações. Eu quero números exatos. Pratas. Está perdendo dinheiro. Chega! Prestem atenção. E se a contagem vier menor de novo? O quê? Por quê? Eu entendo de negócio. Não sabe nada. Minha avó costuma cantar. Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vem embora. Apronte em tudo. É minhas orelhas, porque eu vou comer seus pés até eu tô no... Eu faço. Isso eu não faço. Chega, pode ficar com os meus. Eu tenho esses pés. Obrigado, cara. Luzes. 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 Má notícia. Sua mãe morreu. Eles não iam te contar, mas... Há salvação. Nada. Obrigada. Acordando. O abrigo tem noite e tem que ser feito até as 15h30. Vamos lá, levantado. Vamos. Vamos embora. Então, quero dizer... Engraçadinho. Você acha que eu... Você tava aqui, podia ter dito alguma coisa. Se você voltar aqui de novo... Membros. Eu já gravei. Sua mãe. Me responda os números de cor. Ela está aqui há menos de um ano e... Se ela disse que se lembra, então se lembra. Então eu... Olha por onde é da cara. Se não tem dinheiro, não... As pessoas estão esperando. Incomodando? Ele tá louco, oficial. É pra rua. Vamos logo, engraçadinho. Eu não quero ver você de novo por aqui. Nossa. Olha pra ele. Olha pra ele. Olha pra... Ligar pros garotos. O Shang vai levar você para... Número que você vai memorizar. Construções finais. Ele volta à força. Se fizer esse trabalho de... Já disse... Já disse... Já disse... Como foi seu dia? De todos os tempos... Ninguém... Quem imaginaria que os russos e nós estivessem te ver, rato? Quero fazer... Mas nos sentimos mal pela época. Vamos dizer que você estava de volta. Não puderam ir mais longe. Hã? Como a Lu. Uma família. Então você... Estamos marginalizados. Deixa eu ver lá. Você voltou. Percebemos que queria morrer. Ônibus. Ou trem. Vamos, Peggy. A N tá esperando por você. Por que não acaba com isso? Ao redor, morram! Inteligente. Como eu sabia... Onde veio? E pode adivinhar. Traga ela. Que disse de sua pobre mãe? Trabalha pra nós. Com prazer. Meio. Eu tiro. Olha. E gente, que eu bem, né? Você também achava-me. Eu... Abra uma porta! Que inferno! Se ele entrar, manda bala! Muito difícil! Abra a porta! Eu juro pela alma da minha mãe! Não sei o que acontece. Negativo. Isso é sério. Estou... Estão encurralados. E você sabe o que eu quero. A viva. Mas aceito morta. Espere, eu tenho uma outra chamada. Os homens saírem. Tudo que vai... Vem. Vem. Ela está. Ofereceram 7% a mais pro Brugge lutar por isso. Você está travado entre não pensar bastante sobre isso. Estão dispostas a pagar mais por essa menina. Vou fazer os rostos baixarem a guarda, graçados. Mas só porque eu gosto muito de você. Mentiu chego de algo grande e agora quero mandar seus homens entrar. Significa que eu te ofereço uma trégua até que possamos encomender pelo tempo que estiver aqui. Tá legal. Temos uma trégua? A garota chinesa. 11 anos. A fórmula está sendo divulgada. Toda... Ferrou a gente. Dizer? Você realmente disse que a polícia... Então vamos... Me perdoa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, se mexa. Quando for encontrada, ela deve ser levada. Os policiais não precisa ter medo. É ela. Eu sei lá pra... Aí, de repente, você vê dois do mesmo tipo. Eu não vou te machucar. Você. O que você fala? Você fala minha língua? O que quer dizer, Kuxi Miyake? Não, ele não era policial. Eu não sei quem ele é. Bate ela também. Controlado! Louco, cara! Se a gente continuar com isso... Tá. Bate ela. Você é a força, os russos, foi o Luke Wright. Eu quero falar com o senhor. Câmara Municipal, o mais rápido possível. Senhor Evano Vá, décimo andar. Obrigado. Nunca fiquei num hotel de luxo. Estou na área, mas tem muita interferência. Espere. Bem que você precisa de um. Eu podia... Eu não te salvei. Estamos falando do mesmo cara? Eu tenho no máximo três anos. O Hank não é do tipo paternal. Tá. Então te trouxeram por causa do velho chefe. Ele não usa computadores pra não deixar raça. Já ouvi falar dele. Um outro lugar e me disseram um outro número. Depois eu ia à polícia e escapei. Dou muito trabalho. Mal negócio. E o que é que tem esse número? Isso não quer dizer nada pra mim. Dúbido. Deve ter. Por quê? Porque são aleatórios, mas... Cinco deles são aleatórios. Nada. Aleatórios. Por diversa. Antigo. Onde? Onde eu pude? Um homem. Ele supostamente está com a garota. Tem um metro e oitenta. Cabelo. Senhor, nós não podemos dar informações de clientes. A liberdade. Ele está com uma chinesinha de... Eu sinto muito, mas... Posso... Agora me direita. Eu coloquei no décimo andado. O quarto. O quarto. Vamos ao alto. Vamos ao alto, para que eu possa ver. Anda! Se você tivesse dito que não, nos encontraria. Tá ligado. Escreve os números. Sou os que tem... Você vem aqui! Levanta! Vou tentar colocar você no lugar seguro. Se a gente... Tentar, eu já estou afavorada. É, eu... Tente não matar a menina. Cerque o perímetro! Entrou! Eu estou pondo no chão! Não vou, não vou! Vamos! Vamos deixar o hotel! Andem! Não se mexa! Não se mexa! Não atinhem! Não podemos identificá-lo! Não podemos identificá-lo! Fora! Sai! Sai! É isso que você está fazendo! O meu carro! Olha lá o... Pego! Eu te dou endereço já já! Que droga! Você acha que é? Aqui é Piotor! O repórter da polícia diz que você foi encontro... Os outros foram... Ruim! Eu já tenho... Menina, nós pegamos o número com ela! Igor, eu quero que... Você ficou louco! Está num pedaço de... Ele pode trazer a polícia junto! Estarmos com uma multidão! E se isso acontecer... Muito bem, Piotor! Essa é a sua... Esteja lá em breve! Eu estou... Cidade! A minha cidade! Lá dentro! Ligue essa droga agora! Tudo nisso! Eu queria lhe perguntar a mesma coisa! Foi um peão! Em um tabuleiro de... Sobre o Luck Wright! E era mais do que o... O Wright é menos que um parágrafo! Tivemos nossos homens dispersos procurando preencher os espaços vazios! E nunca esqueço... ...de você, prefeito! O seu trabalho! Quando eu montei a sua equipe, eu sabia que precisava de uma... Eu entrei em contato com amigos em Lug... Uma semana depois, me envi... Já acha que foram mortos em batalhas? Provide, no Brooklyn, Tommy Lau... Um fantasma mortal! Mas você e os seus caras, se fazer honesto... Quando ele tocar algumas pessoas na cola dele... Para o Dick Wright é tão conectado... Como acabou no... E teatro? A vida é ator... Existe apenas um homem na cidade que... O papel no centro! A imprensa está indo à loucura! Han Zhao está na cidade também! Por que o Luck a encontrou primeiro? O quê? A garota deve ser da cidade... E isso é convosco... A própria sepultura! O cara que matou os russos! Ele te perguntou sobre o número? Eles... Hã? Não ouvi? Ligue para... O seu som... Ela é... Uma mentirosa! Gritaram comigo! Mas eu não disse na mãe! Devemos alterar o tempo! O que acontecerou hoje à noite? E o ponto de encontro... Aqui! Bem aqui! Vai devagar! Vou poste todas no meu táxi! Um drink! Hã? E chama... O senhor tem reserva? Não, não tenho reserva! Encontrarei uma mesa! Pode! Eu tenho uma... O senhor tem alguma preferência? Eu pensei que... Acha como se tivesse acontecido algum... Vovor... E... Um garfo... Sabe que... Em que momento? Que negócio! O carro dele! E onde tá parado? Pega do lado! O seu filho amarrado num lugar bem escuro... Acha que pode me chantejar por causa... Mas eu não vou matar seu filho! Mal cuidado! Eu vou fazer! Vacile vai me... O que você quer? Vai à polícia? Eu vou dar informações para os seus... Eu vou tirar! A primeira coisa... Lembrança! Mas sabia o que tem no cofre? Mais que cofre? 30 mil de pegar um segundo número... O que que tem no segundo dólares? Pra quem? Mire! Primeiro cofre! Eu pego o dinheiro e deixo seu filho... Eu sei quando alguém trabalha... Fiza de um pequeno exército para chegar perto... Eu já quero o telefone começar com seu filho! Você vai me matar, lixeiro? É, né? Mas você só ficou... Talvez a descoberta do cofre tenha tido... Eu perderia meu tempo tagarelando... Em uma hora! Adoro! Quando os russos... É, que bom que você entende! Comigo e com o tio Han... E a sua mãe... Mais com você do que eu! Quer dizer... Quase toda! Quebrou a traqueia dele! É você! Ele! E não senti sua falta! Trouxe o que eu te pedi? Onde mais seria? Essa noite toda! Piro! Quer saber? Dane-se isso! É que eu vim desse cara falar! Calha-bo... Ei! Mas o que é isso de lixo? Agora os números estão aqui no gatilho! Por que Han Zhao esconde... Você que coletam taxas de iniciais armados sem chamar atenção? Conseguiu a informação! Triad está localizada num cofre e num cacique... Trinta milhões dividido por seis... Muito arriscado, capitão! Espera! Prometido por quem? Você acha que ele vai poupar você? Sua influência vai com ele e vai novamente em tornadoria! O que ele vai dar para os chineses? Futuro brilhante! Nova York desmantela uma rede de jogos disso... Só para dar um gostinho especial! Adeus! Esqueçam que eu só sei a combinação! Não sei! Vai, levá-la! Por aqui! Iniciú! Focando! Cumpra ele! Ah, droga! Boca! Aqui! Droga! Caprado, você atirou o nome pelas costas, seu... Vamos! Não eram russos, eram policiais, mas... Eles mataram muitos dos nossos! Vê o número? Ele tem que ser livrado no código, rápido! Os portões do Paraná... Trancado! Caçado, pode começar! Vocês deixam as armas aí e tirem agora! Porque a polícia... Aí, vai abrir! Vem, levanta! O que aconteceu? O que você era? Capitão Wolf, precisa de um... Eu não! Eu podia até gostar de você! Olá! Para o Ritz! Trinta milhões em bloco! Não, o que eu quero que faça é que se acalme para... Fala com você, não! Quero falar com o seu namorado! Aqui é o Alex! Vê esse número! Para com isso, Alex! Vai lá! Um homem faz o que ele tem que fazer! Como conseguiu ficar com aquela sujeitinha? Agora ela não é muito engraçada! Não! Eu tô com a grana, Alex! Eu tive que... Você ainda não trocou a combinação! Homens, transferências de dinheiro! Eles colocaram um preço nisso! O Demi olhou para o... Analisados para as suas contas! Incrível! É quanto pilantra tem por aí, querendo ser... Isso ajuda todas aquelas almas que você levou para... As pessoas bateriam em você dentro de uma jaula? Isso! Tá! Você abriu os 30 milhões e compraria uma cara! Bom, agora você já sabe da... Não, não vai! Os chineses, eles não têm nada mais... A menina... E ela vai te dar o nosso número! Explicamos o código? Diz pra mim! Ainda bem! Não quer fechar os olhos? Atende-la! Só você e eu! Não! A cidade à noite continuou em um sangrento... Prolly! Sério? Telefone particular, ele disse que é urgente! Eu volto em 5 minutos, não me incomode! Eu sempre soube que sua segurança... Isso é porque ninguém esperava que você fosse tão... Cadê o disco? A porta da frente, vir cobrar de mim no meu escritório... Isso, eu tenho certeza que você não tem uma única cor... Era o disco! Eu vou atirar em você, mas não vou te marcar... Suzuaba! Isso? Isso, sua gente! Não acredito! Falta de um zero! Nós já jogamos aqui? Mas todos eram um squatter, não? Solta! Diz que o visitou! Eu... Você tem um disco... O que ela significa pra você? A vida! Ela é a razão pela qual sua vida... Tá no carro! Ou tá num banco! Tassão de trem! Ou eu quis ser... Você tá bem? Ele venceria você! Você me salvou! Um ao outro! Ah, prontinho! Eu quero que ele... Aqui, ó! 50 mil! Viver pra poder aproveitar! Quero que ele... Pelo... Se eu te ver de novo... Caro tio Ranjau! Aqui temos os 50 mil restantes, mais juros... Aiva! Devo lhe dizer... E como posso transferi-las para... Se... Vem atrás! Se eu nunca mais colocar os pés... Escuta! Qual é? Você não vai pedir nem desculpas! Foi o último... Eu... As pessoas importantes vão se arrepender muito... E a... May, você é... Bom pai... Como gostaria... Você quer ser meu amigo? Cola pra superdotados em Seattle... Cheio de árvores... Vamos viver o momento... E aí... Foi fácil Ela é a menina Sente-se e fale Você mentiu pra mim Não menti Eu tenho três filhos Quando as crianças mentem Mentindo pra mim E se não seu corpinho Até me dizer tudo Me dê os números De outra forma deve ser 360 E não quero ser desrespeitosa O cálculo do senhor está completamente Nós vamos ter que transferir você pra outra gente Você é um gênio Não fique triste, May Legais em Pequim Mas eu nem gosto de matemática Toda semana Prometo Ser legal, May Engraçado Você devia estar na cadeira Eu vou te matar Um dia por aquele cara plantar comigo Vai, você tá louco Caras que enfrenta Mas você sempre acaba Todos Mas na noite passada Na noite Acertei o cara uma vez Onde achou Ação da internet Até colocá-lo em co Um milhão de pratas E não é nada Conheceu o nome? Ele apostou Porque ele sabe Que eu sou o responsável Por montar Sua cabeça Como forma de pagamento Você a conhece? O ambiente é como um computador Ele confirmou Ah, menina Convenientes Que as pessoas podem ver Que se você aprende Se organize E muito bom O professor Morreu quando era pequena A gente Mãe também Para o outro lado do oceano Onde nós Quando você estiver lá Vai calcular O certo para deixar A mensagem certa Embora não vá para casa Se eu te deixei com medo Penny Isso Vai lutar Desculpas Por essa confusão Eu não sou médico Mas acredito Que ela estava comendo Porque é outra pessoa Mas São quando mata alguém Que pode se defender Bom Por que não Você matou Então tenta Você fez meu pai Beber dinheiro Em todos os outros Então Revisamos Limpeza pública Bons benefícios Mas sem Sem irmãos Ou irmãs Também Então Mas nós estaremos lá Quando você menos Eu te dar um cachorro quente Vai morrer Claro que você Então você iria direto Para o inferno Se você o faria Se Graças a Deus Se você estiver aqui amanhã Na Jeremora Tobolowsky É É uma Essa lixeira Muito bem Ela é sua Com ela Não é da minha Cota E muito trabalho Não sai de graça A delegacia Vite o Brooklyn 10% Todo mês Está difícil Para você E eu pato De que não vamos Começar de preço O que é isso Cara Te vi em Nova Jersey Foi ótimo Cara Loja do E o cassino Aproximações Eu quero números exatos Pratos Está perdendo dinheiro Chega Prestem atenção E se a contagem Vier menor de novo O que? Porque Eu entendo De negócio Não sabe nada Minha avó costumava cantar Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Obrigado Cara Luzes 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 Má notícia Sua mãe morreu Eles não iam te contar Mas A salvação Nada Obrigado Acordando O abrigo tem Noite tem que ser feita Até as 15 e 30 Vamos lá Levantado Vamos Vamos embora Então Quero dizer Engraçadinho Você acha que Você estava aqui Podia ter dito alguma coisa Se você voltar aqui de novo Memeros Eu já gravei Sua mãe Me responda Números De cor Ela está aqui Há menos de um ano E se ela disse que se lembra Então se lembra Então eu Se não tem dinheiro Se não tem dinheiro As pessoas estão esperando Incomodando? Ele está louco É para a rua Vamos logo Engraçadinho Eu não quero ver você De novo por aqui Nossa Olha Olha para ele Olhar para Ligar para os garotos O Shank vai levar você para Número que você vai memorizar Construções finais Ele volta à força Se fizer esse trabalho Se fizer esse trabalho De Como a Lu Uma família Então você está Marginalizados Espera lá Você voltou Percebemos que iria morrer Ônibus Ou trem Vamos Pegue A N está esperando por você A menos que a Tire Por que não acaba com isso? Ao redor Morra-o Ela última Inteligente Como eu sabia Onde vem E pode adivinhar Traga ela Diga Que disse de sua pobre mãe Trabalha para nós Com prazer May Eu tiro Olha Eu Abra uma porta Que inferno Se ele entrar Manda bala Muito difícil Abra a porta Eu juro pela alma Da minha mãe Não se me conteste Negativo Isso é sério Estão encurralados E você sabe o que eu quero Viva Mas aceito morta Espere Eu tenho uma outra chamada Os homens saírem Tudo que vai Faz Venha Ele está Me ofereceram 7% a mais Para o grupo E lutar por isso Você está travado Entre não Pensar bastante sobre isso Estão dispostas a pagar mais por essa menina Estão dispostas a pagar mais por essa menina Vou fazer os rostos baixarem a guarda Graçados Mas só porque eu gosto muito de você Sentiu o cheiro de algo grande Agora quero mandar seus homens Entrar Significa que eu te ofereço uma trégua Até que possamos Encomender pelo tempo Que estiver Ah, tá legal Temos uma trégua? A garota chinesa 11 anos A fortaleza Está sendo divulgada Toda Ferrou a gente Dizer? Você realmente disse que a polícia Então vamos Me perdoa Temos uma trégua Rua russa na rua J. 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 Rua russa J. Rua russa na rua 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 J. J. Rua russa na rua 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 J. Rua russa J. Rua russa na rua J. Rua russa na rua J. Rua russa na rua J. Rua russa J. Rua russa na rua J. Rua russa J. Rua russa na rua J. Rua russa na rua J. Rua russa 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 J. Rua J. Rua russa 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 J. Rua J. Rua russa 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 J. Rua J. Rua russa 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 J. Rua J. Rua russa J. Rua russa J. Rua russa J. Rua russa J. Rua J. Rua russa 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 J. Rua J. Rua russa J. Rua russa J. Rua russa J. Rua J. Rua russa 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 J. Rua J. Rua J. Rua russa J.